Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Baseado na orelha, pegadado, malvadão, é dos maloca que elas gostam, que elas sentem tesão Baseado na orelha, pegadado, malvadão, baseado na orelha, pegadado, malvadão Baseado na orelha, o whisky debaixo do braço, baseado na orelha, o whisky debaixo do braço O boné da Lacoste Live, não tá o ar O boné da Lacoste Live, não tá o ar Baseado na orelha, o whisky debaixo do braço, baseado na orelha, o whisky debaixo do braço O boné da Lacoste Live, não tá o ar O boné da Lacoste Live, não tá o ar Chama na pressão Caiu tecla É dos maloca que elas gostam, que elas sentem tesão Baseado na orelha, pegadado, malvadão, baseado na orelha, pegadado, malvadão É dos maloca que elas gostam, que elas sentem tesão Dos maloca que elas gostam, que elas sentem tesão Baseado na orelha, pegadado, malvadão Baseado na orelha, pegadado, malvadão Baseado na orelha, o whisky debaixo do braço Baseado na orelha, o whisky debaixo do braço O boné da Lacoste Live, não tá o ar Vai bateado na orelha e o risco debaixo do braço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço